Tudo pronto para que os quase 50 mil eleitores, entre alunos, professores e servidores, possam participar do processo de escolha da reitoria da Universidade Federal do Piauí. E horas antes do início da votação, seguindo o cronograma eleitoral, a comissão de eleição da UFIP finaliza a formatação das últimas urnas, antes do envio para os locais de votação. É uma consulta prévia para subsidiar a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, quadrinho de 2024-2028. A eleição vai começar 8 da manhã e terminar 8 horas da noite. São 12 horas de trabalhos de recepção de votos. Os votos vão ser recepcionados por urnas eletrônicas cedidas pelo TRE Piauí e também para aquelas pessoas que não têm o nome na listagem oficial, por algum motivo, um funcionário, um professor ou um aluno, ele vai votar em separado. Então tem uma urna em separada, que não é eletrônica, e aí ele se identifica ao mesário, mostra o documento de identidade com foto, leva um comprovante de matrícula 2024-1 atual, se for um aluno, impresso e deixa com o mesário para anexar no relatório do voto separado. Se for um professor, um documento que identificou um professor, por exemplo, o ato de posse, e se for um técnico da mesma forma. A votação ocorre em todos os campings com 66 urnas distribuídas em Picos, Floriano e Bom Jesus e 42 urnas em Teresina. A previsão de apuração é a partir das 8 horas da noite no auditório do Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. São sessões eleitorais para docentes, para técnicos administrativos, para discentes, alunos, estudantes da UFPE. São separados os três segmentos, o peso da eleição, o coeficiente é 70% dos professores, 15% dos alunos e 15% dos técnicos. E isso compõe a fórmula que vai dar o resultado da eleição. A partir de 8 horas já tem a apuração dos votos, que vai ser no Cine Teatro da UFPE, nosso principal auditório, e já vai se conhecer quem vai ser a nova reitora, que são três mulheres concorrendo, três professoras à reitora e três homens concorrendo à vice. Nós vamos ter em torno de 50 mil eleitores participando dessa eleição, um processo democrático, e que a gente acredita que quem tiver colocado as melhores propostas e feito o convencimento junto aos eleitores é quem vai ter êxito nesse pleito. E nosso trabalho é garantir que todos possam votar e a escolha seja legítima e seja aberta de forma democrática.